O Banco Central aumentou a taxa básica de juros em decisão unânime na reunião que terminou nessa quarta-feira. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. E o nosso tema de hoje é o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil. E para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a mostrar agora. Agora, observamos que ontem, na reunião do Compom, houve a decisão unânime de aumentar a taxa de juros em 0,5 e ela passou, então, de 12,35 para 13,25. O objetivo, claro, é a redução do consumo, ou seja, que as pessoas comprem menos a prazo, menos utilizando o cartão de crédito e passem a comprar mais à vista. E, dessa forma, você reduz o consumo e a pressão sobre o preço final das mercadorias. Lembrando que, nos últimos 12 meses, cerrados em maio, a inflação chegou a 11,73, menor que aquela observada em abril, quando ela ultrapassou a casa dos 12%. E a meta para o Banco Central, para esse ano, é que a inflação não passe de 5%. Já em relação aos Estados Unidos, a situação também não é muito diferente. Também temos uma arte para você, telespectador. E lá, o que nós observamos é que o Banco Central norte-americano resolveu aumentar a taxa de juros em 0,35. Qual a razão para isso? Por que ele foi mais agressivo que as autoridades monetárias brasileiras? Porque lá, nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, a inflação ainda está numa espiral crescente, chegando a 8,6% em maio. Apenas no mês de maio, ela chegou a 1%, o dobro, praticamente, do verificado no Brasil. E isso assustou as autoridades monetárias, que resolveram agir muito rapidamente. E aí, então, aumentaram em 0,35 a taxa de juros por lá. E agora, a taxa de juros de referência da economia norte-americana está entre 1,5% e 1,55% ao ano. A situação, então, demonstra que a inflação é um fenômeno mundial. Na zona do euro, estamos verificando o mesmo fenômeno, com a inflação chegando a 8%. E isso faz com que haja uma expectativa de que, na próxima reunião do Banco Central Europeu, deverá haver um aumento da taxa de juros também. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia.